O nosso mundo era mais que perfeito Explicámos-me coisas finais Não encontro a razão para este sofrer Nem tirar-me da solidão Se ainda me olhas com amor Não é de estar escrito em demorar Não me passam o coração Só aqui é o teu lugar Sei que ainda me olhas com amor Sem mim tu jamais serás feliz Não me dança o coração Sei que ainda vivo em ti Agora em casos dos sonhos O sorriso que me faz viver Sei que pensas em mim Eu jamais te esqueci Serei teu até ao fim O nosso mundo era mais que perfeito Explicámos-me coisas finais Não encontro a razão para este sofrer Vem tirar-te da solidão Sei que ainda me olhas com amor Não é de estar escrito em demorar Não me dança o coração Não me dança o coração Só aqui é o teu lugar Sei que ainda me olhas com amor Sem mim tu jamais serás feliz Não me dança o coração Sei que ainda vivo em ti Em cima Vocês querem cantar comigo ou não?